Mais um vídeo chegando pra você aqui no canal Chakra Justo, mostrando aqui esses franguinhos, franguinhos caipiras pra você ver com a gente, soltos aqui no quintal, olha só, já bem grandinhos, aves aí muito boas pra gente criar e fazer uma limpeza geral aí no quintal. Aproveitando aqui eu vou responder o pessoal aí que a galera teve a dúvida, me perguntou aí se pode jogar fezes de aves, né, de galinhas nas plantas, se tem algum problema, e você pode fazer isso aí. Então é o seguinte, pode sim, você pode utilizar as fezes das galinhas como esterco, mas você deve deixar aí um local separado onde as aves não vão por 30 dias, deve pegar esse esterco aí e juntar, deixa por 30 dias pra ele curtir, só depois de 30 dias que você pode utilizar nas suas plantas aí, porque se você utilizar aí assim que coletar das aves, vai levar algum tipo de doença aí pras suas plantas, né, vai dar vermes, alguns bichos, então você tem que deixar ele curtir pra depois usar aí, tá certo? Então tá aí um vídeo pra você aqui no canal Chakra Justo, respondendo o pessoal que me perguntou aí, espero que tenha ajudado então. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva por aqui, ativa o sininho das notificações, sempre vai ter vídeo novo pra você acompanhar no canal Chakra Justo. Valeu, muito obrigado aí e até o próximo vídeo!